O resumo do dia coloca agora a Assembleia em Destaque. A CPI ouviu hoje dois engenheiros que trabalharam diretamente nas obras da Copa em Cuiabá. João Paulo e Marcelo de Oliveira. O engenheiro João Paulo foi responsável pela Arena Pantanal. Ele foi questionado pelos deputados sobre os contratos e as licitações das obras da Arena Pantanal, o estádio de Cuiabá para a Copa do Mundo. Efetivamente eu participei de dois contratos como o engenheiro responsável por acompanhar esses contratos junto com os projetos da Arena. Um foi do consórcio Santa Bárbara Mendes Júnior, que já chegou pronto para mim, a gente fez todo o acompanhamento com essa situação. E o outro foi o da contratação da empresa de TI, Telecom, que foi um consórcio também ganhador e a qual foi originado de um trâmite de licitação que a gente fez um termo de referência à época, onde a gente dividiu o escopo que tinha de contratação com relação a isso, porque a decisão na época que a gente propiciou lá para o gestor era que deveria ser tomada a decisão de continuar com equipamentos dentro do contrato da Mendes Júnior ou tirar isso e licitar. João Paulo também respondeu sobre a polêmica da compra das cadeiras para a Arena Pantanal. A participação minha na cadeira foi sempre, no processo de licitação da cadeira, foi sempre de cunho técnico. A minha participação acabou sendo que eu fiquei conhecido por ter pulado em cima da cadeira e isso acabou dando esse cunho. Já Marcelo de Oliveira, que deixou a SECOPA em 2012 para assumir a Secretaria de Obras da Prefeitura de Cuiabá, na gestão de Mauro Mendes, começou a entrevista falando se houve ou não sobrepreço nas obras da Copa aqui em Cuiabá. Todas aquelas obras que eu estive presente, eu não acredito que teve sobrepreço. Primeiro que eu tinha a auditoria do Estado de Mato Grosso colada, trabalhando junto, com comitante junto com a gente. E eu tinha junto com a auditoria do Estado de Mato Grosso um acesso muito bom. Sempre tivemos um muito bom relacionamento. Todas as nossas obras passavam pelo CRIVO, todos os nossos termos de referência passavam pelo CRIVO e aprovação da auditoria. Eu saí da SECOPA em dezembro de 2012 e eu acredito que em nenhum momento, em nenhum momento, nenhuma obra do qual eu estive à frente, teve qualquer problema de sobrepreço. Marcelo de Oliveira também procurou explicar por que as obras da Copa não ficaram prontas para o Mundial. Todas as obras no Brasil inteiro não foram concluídas a tempo do Mundial. Primeiro, as exigências absurdas da FIFA. Dois, três COTES, Centros Oficial e Treinamento, Mobilidade Urbana. O que interessa para ter uma Copa do Mundo é estádio. Se as pessoas do mundo vêm aqui, passam um, dois dias na cidade vendo os jogos da Copa do Mundo. E sem nenhum problema, o VLT não concluiu, o BRT não existiu, não sei o que, nada existiu. E a Copa do Mundo teve, Cuiabá foi uma cidade super elogiada por todos os turistas que vieram dentro da cidade de Cuiabá. O deputado Wagner Ramos falou pela CPI. Ele fez uma avaliação dos depoimentos que foram realizados. Os depoimentos houvem muitas verdades, mas houve também omissões. Então, não mentiram, mas omitiram de citar ou de responsabilizar, talvez, o medo, a preocupação de incriminar alguém mais ainda. Então, essa aqui é a preocupação que eu acredito que os depoimentos devem ter. Agora, omitir é uma coisa. Agora, mentir para a CPI, aí não. Marcelo de Oliveira encerrou a sua participação aqui na Assembleia Legislativa falando sobre a sua honestidade. São 25 anos tocando obra pública na cidade de Cuiabá. Graças a Deus, nunca nenhum empreiteiro falou que fez alguma contribuição para Marcelo Padeiro. Graças a Deus. Nem em campanha política, na única que eu concorri, que foi a de vereador.